Olha eu aqui de novo, chachando aqui de novo para chachar. Aqui de novo, chachando aqui de novo para chachar. Eita, eita, eita. Estou aqui no meio da feira do Itapetim, já chegando ao fim. Já são mais de dez horas e a feira aqui termina muito cedo. Até a determinação da administração, para que evite tanta aglomeração. É tudo, uns comércios fechados, abertos. Ali está o sicóbico. Aqui está o bispo, como a gente chama. Mais, olha, essa imagem aqui legal para você. E da rosa dos ventos. Bora, bora, bora. Bora lá, aproveitar aqui os camaradas. Nós aqui estamos na torda. Na torda. Na torda do meu cantor. Olha. Terminando, viu, terminando. Zé dando aqui, ó. Meu cantor do Pajéu. Cantor vendendo coentro agora. É, a música parece que pelo jeito. Vende quatro, vende quatro para mim. É, o cantor ficou desempregado. Vender coentro. Agora foi obrigado a vender coentro. Mas aí só uma canjinha de nosso amigo Zé do Pajéu. Zé do Itapetim. E Alexandre Tavares, que é a mesma pessoa. Fica aí. Bem perto. Meus amigos de bar. É hora de ir. Não dá para ficar. Queira me desculpar. Eu tenho que sair. Meu parceiro Vicente de bar. É. Mas aquela minha. Aquela minha aqui. Que você sentado no sofá. Senta aqui. Sente aqui comigo no sofá. E vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Ei. É o cantor. O cantor que agora... A música teve que parar. Teve que vender. Vender coentro. Vender verdura. Certo? É isso. Tem gente. Tem gente. Porque... Não pode ficar parado. Tem família. Tem que sustentar, né? É. Que legal aqui, ó. Olha. Não dá para ver nada. Mas daqui eu estou tentando fazer uma imagem. Aqui pegando a Rosa 200. Pegando a igreja. Arrogaceando leite ali no meio da praça. Né? Aqui eu estou no início da praça. Arrogaceando leite. Né? Mostrando em direção à igreja. Beleza? Muito legal mesmo. Quase que eu não fico em pé. Tchau? Ó. Tchau. João. Rio de Janeiro. Tchau.